Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de número 168. Eu vou estar fazendo essa pecinha aqui. Ela é bem simplesinha, mas ela usa o comando corte estrudado e usa uma função no comando padrão circular que eu acho que a gente não tinha visto ainda. Que é aproveitar um comando, que nós fizemos no caso vai ser o corte estrudado e fazer a repetição circular dele, o padrão circular, aproveitando o recurso utilizado. Porque em determinadas situações, até de própria engrenagem ou algo parecido, dá para a gente utilizar essa situação aqui. Que eu fiz com os dentes retos ali, porque a intenção é só mostrar o comando, não é um projeto. Então vamos lá, vamos pôr na vista frontal aqui. Vamos estar criando esse perfil para poder estar trabalhando. Então vamos lá. Vou botar uma linha de referência aqui. Para eu poder estar criando aquele perfil. Vocês perceberam que eu estou fazendo aleatoriamente, né? Agora eu vou colocar as medidas. Poderia até fazer a outra parte já aqui, ó. Ou também poderia espelhar após estar pronto. Aí vai de cada um, né? Eu vou estar fazendo assim, ó. Que eu acho que pode ser mais rápido. Só que aí na hora de cotar, né? Tem que tomar cuidado. Para não... Cliquei na linha de centro primeiro. Então vamos lá, 20, 20. Opa. Eu vou deixar ela um pouco mais aberta que a outra. Vai ficar uma visualização mais legal. A gente também tem outros detalhezinhos que a gente pode colocar também. Mas podia dar uma filetada ou algo parecido, né? Então vamos lá. Criamos um perfil. Esse perfil, nós vamos estar revolucionando. Vamos pegar o eixo dele aqui. O eixo. Espera aí. Deixa eu fechar o esboço, né? E vamos estar... Revolucionando. Ok? Agora, trabalhando na face. Eu vou pegar a face... Lateral direita. Vou pegar nessa face. Eu vou estar construindo. Nesse ponto. Um retângulo. Que vai ser minha área de extração. Vou estar dimensionando. Esse meu retângulo aqui, ó. Vamos colocar 4. Para ficar mais... Vamos ver ele aqui. De novo. 4. Vamos tirar essa cota aqui, ó. A gente pode pôr... Vamos pôr 15 aqui mesmo. Não. Vamos pôr 20. Vai ficar mais robusta. 20. Ok? Agora, atentando para aquelas condições que eu já vi com vocês lá atrás. A questão do corte extrudado. Acostumar, observar as situações que a gente tem aqui, ó. Passante. Está vendo? Até a superfície. Está vendo? Tudo isso aqui é coisa que a gente tem que se habituar a usar. Então, vamos... Olha lá. Adicionamos o corte. Está vendo que ainda poderia ser maior. Pegar aqui, ó. Editar o... O esboço. Clicar aqui. Opa. Pôr 25. Tem um cachorro aqui que ele fica o dia inteiro sem latir. É só eu gravar uma videoaula que ele comece. Então, eu peço desculpa para vocês. Então, vamos lá. Agora, é o que eu falo para vocês. Hoje, a gente vai utilizar o recurso em cima de recurso. Então, vamos lá. Padrão circular. Olha aqui. Recurso. Eu vou pegar o corte extrudado. A direção. Essa direção. Como eu já tinha traçado, ele já tem um número de entidades. Olha aí. Então, vamos lá. Eu estou com 5. Eu vou querer... Aí que eu vou chegar... No número de divisões que eu quero. Está vendo? Vou fazer uma coisa bem... Bem justa. Observação. 360. Se fosse 90. Já viu que ia ficar uma loucura. Se fosse 180. Mas não é 360, que é o default. De quando a gente executa o comando. Aí ficou muito. Posso diminuir. Já vou editar o comando aqui. E vou colocar 20. Vai ficar uma visão melhor. Olha aí. Estão observando. Eu vou fazer na lateral direita aqui de novo. Eu vou criar um furo passante aqui. Para ficar igual o exemplo que eu mostrei para vocês. 30. E vou fazer um outro corte. Estrudado aqui. Fazendo o que eu mesmo acabei de falar para vocês. Até a superfície. Qual? Essa. Fecho. Está aí. A nossa peça. Interessante, né? Olha lá o corte. Separado. Legalzinho. O esboço do corte. Está vendo? Onde eu falo para vocês, olha aqui. Onde vocês podem estar brincando e praticando. É a tal da curiosidade que eu sempre falo para vocês. Olha aí. Está vendo? Porque. A questão. De você estar trabalhando com esboço. Não vai te impedir. De nada. Ele vai assumir a propriedade que você determinou. Legal? Acho isso aqui bem prático. Partindo do conceito que se você fosse fazer uma engrenagem. Você teria que respeitar, lógico, né? Todos os ângulos, tudo, raio, bonitinho. Mas, depois de pronto. Você poderia trabalhar dessa maneira. Vamos supor também que fosse um desenho de um pneu. Você poderia também traçar aqui o desenho de um pneu. E está revolucionando num sentido. Vai fazer o espelhá-lo com uma diferença de ângulo. E está gerando também um desenho. E um pneu que tem uma aula lá no início que tem esse exemplo que eu estou falando para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E aí são dicas, né? Eu parto do seguinte princípio que um exemplo simples pode ajudar vocês num grande trabalho. Se eu for fazer vídeos longos com grandes situações, talvez eu não consiga ajudar tanto vocês com os vídeos mais simples. Tá bom? Quem gostou, dá uma clicadinha no joinha para ajudar o nosso canal aí. E também visitem o site. No mostrar mais, no quadrinho abaixo, está lá o endereço do site. Tá bom? Um abraço a todos e até o próximo.